Oi gente, sou Juliana Sombra, consultora de vendas do Grupo Newland. Vim hoje aqui mostrar pra vocês como funciona o nosso 4x4 da nossa SW4 e da nossa Hilux. Pra você acionar, é super simples, você precisa só estar com o volante reto em até 80 km por hora, você pressiona e gira. Pronto, o seu 4x4 já está acionado. Já o seu 4x4 reduzido, que precisa de uma força maior, se você tiver com areia fofa, estiver com lama, o que é que você tem que fazer? Você tem que parar o carro com o volante reto, você colocar na opção do neutro, dá uma pressionada e gira. Pronto, seu 4x4 reduzido já está funcionando. Simples e rápido. Obrigada e até a próxima!